Mais uma edição do Campeonato Mineiro vai começar. Há quem diga que nos últimos anos os times da capital não tem tratado o estadual com tanto interesse, mas ninguém quer perder o caneto. Nos bastidores, as polêmicas já começaram e os motivos mais recentes são o máximo de 20 mil pessoas nas arquibancadas nas duas primeiras rodadas em razão da variante Ômicron, além da insatisfação cruzeirense com a Federação Mineira de Futebol por causa dos horários das suas partidas como mandante. O primeiro jogo em Belo Horizonte do Campeonato Mineiro deste ano vai acontecer na Independência, nesta quarta, às cinco da tarde, entre Cruzeiro e o RT. Como Mineirão está reservado à seleção brasileira para as eliminatórias, o Clube de Ronaldo escolheu o Estádio do Horto na tentativa de iniciar a temporada com o pé direito. E o fenômeno vai estar aqui para acompanhar a Raposa. Eu estou muito animado, sou entusiasta de que podemos fazer um time competitivo para buscar os resultados esportivos que a gente espera para este ano. Quem também estreia nesta quarta é o Atlético, que enfrenta o Vila Nova, em Nova Lima, às sete da noite. No ano passado, além dos títulos nacionais, o Alvinegro conquistou o estadual sobre o América e almeja o tricampeonato a fim de seguir como o maior campeão do Mineiro. Ao todo, são 46 taças. E acho que o mais difícil vai ser preparar-nos de cabeça para competir contra os equipos mais pequenos, que jogam com uma ilusão tremenda de enfrentar esse campeão, e onde não podemos baixar nada. Tem que estar igual de intenso que se jogávamos contra outro equipe grande. Mas a primeira partida do Campeonato Mineiro é hoje, às nove da noite, entre Caldense e América. Um campeonato que a gente entra com pretensões altas de conquistar o título, sim. Temos que pensar desse jeito, temos que pensar grande. Doze times disputam a primeira fase em turno único, e as quatro melhores equipes na classificação jogam as semifinais em duelos de ida e volta. O que muda agora é a final, que será disputada em um único jogo, no dia 3 de abril, formato contestado pelo Galo. E aí, quem vai ser campeão mineiro em 2022? Pois é, muito boa tarde para vocês.